O que é isso? O suspeito por esse assassinato é o corpo que morreu há três meses. Será que pode me dizer por que solicitou uma entrevista? Eu vou cometer mais três assassinatos. Controlado por um feiticeiro, como se ressuscitassem os mortos. Eles podem usar um corpo para cometer um assassinato. São todos monstros! Matem todos! Armas não servem para nada! Quem faria isso e por quê? A solução é, quem lançou o feitiço, que o retire. Ou matar o infeliz por trás de tudo isso. A Maldição Despertar dos Mortos A Maldição Despertar dos Mortos